Ainda vale a pena comprar um Xiaomi importado da China em pleno 2021? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Mas antes, tem a vinheta, né? Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Henrique e antes da gente partir para esse vídeo de hoje eu vou estar pedindo só uma coisa para você. Para você se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo e me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela agora. Todos nós sabemos que a Xiaomi ficou muito, mas muito conhecida aqui no Brasil. Seus produtos ficaram muito conhecidos pela qualidade. Porque a Xiaomi trazia vários smartphones que tinham uma qualidade bem superior dos concorrentes na época. E por um preço bem mais em conta. E assim, como todo produto importado tem os seus prós e os seus contras. Vamos dar um exemplo de uma marca que acabou de iniciar o comércio de produtos importados de celulares aqui no Brasil. Essa marca traz smartphones com uma qualidade excelente. Uma câmera, uma tela, bateria gigante, processador muito bom. E por um preço bem mais abaixo do que a concorrência. Mas ela é lá da China. Então o suporte de garantia não vai ser lá. Essas coisas e reposição de peças piorou. Porque quando é produto importado, geralmente, tem pouquíssima peça no Brasil. Então acaba que por esses motivos, fica meio complicado o comércio de produtos importados. Mas para quem não sabe, há alguns anos atrás a Xiaomi anunciou oficialmente que ela viria aqui para o Brasil. Que os produtos dela seriam vendidos oficialmente aqui no Brasil e não ia precisar de importar da China. E aí foi a salvação, né? Muita gente que ainda tinha aquele receio de comprar a Xiaomi acabou que comprou na hora. Porque agora estava sendo vendida dentro do Brasil. Mas como nem tudo são flores, como a Xiaomi, por exemplo, veio aqui para o Brasil, começou a vender os seus smartphones oficialmente aqui. Acaba que o preço começa a ser mais elevado, né? E por isso muita gente opta por adquirir esses smartphones importados. E eu estou aqui justamente para ver se realmente compensa adquirir esses produtos, esses smartphones importados lá da China. E assim, logo de início, eu já vou falar que, assim, na minha opinião, não compensa. Porque, assim, se você comprar um smartphone da Xiaomi dentro do próprio Brasil, dentro do nosso Brasilzão cabuloso, vai ser um pouco mais caro? Vai, porque é um produto nativo, então acaba que o custo aumenta um pouco. Mas você vai ter uma questão de entrega muito mais rápida, você não vai ter o perigo de ser taxado. Porque, por exemplo, se você comprar um smartphone lá fora, um da Xiaomi, por R$1.100, você corre o risco de ser taxado. E o preço do smartphone vai para R$1.400, R$1.500, R$1.600. Então, acaba que ia compensar mais pelo tempo, pelo preço, comprar aqui no Brasil. E como eu já falei anteriormente, com a loja oficial da Xiaomi aqui no Brasil, fica tudo mais fácil. Compensa muito mais comprar aqui no Brasil do que comprar na China. Caso ao contrário, se você é uma pessoa que não se importa com correr o risco de ser taxado, de demorar uns 10, 20 dias para chegar, você encomenda sim. Você pode comprar tranquilamente. E, assim, eu não estou falando que todo smartphone que você for comprar lá da China, você vai ser taxado. Não. Mas tem um alto risco de isso acontecer. Então, assim, aí você tem que colocar na balança, né? Se vale a pena você correr o risco de ser taxado, ou você comprar um smartphone da Xiaomi dentro do Brasil um pouquinho mais caro. Mas você vai ter 100% de segurança que vai ser aquele preço mesmo que você vai estar pagando. Mas já chegando no final desse vídeo de hoje, eu quero que você me conte o que você faria se você compraria um smartphone da Xiaomi fora do Brasil, ou um smartphone da Xiaomi aqui dentro do nosso próprio Brasil. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Mas sem mais enrolações, muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo de hoje. E eu te vejo, lógico, no próximo vídeo, né? Valeu!